O casal de idosos estava em casa quando o telefone fixo tocou. Era um criminoso se passando por funcionário do banco. Diz o seguinte que o cartão da minha esposa estava sendo explorado lá em São Paulo, num aeroporto. Bateu o desespero. Na pressa, ele informou até a senha. Os criminosos ainda mandaram um motoboy até o prédio deles, dizendo que era da seguradora para pegar os cartões. Eu vim buscar os cartões lá da seguradora de investigação. Você falou investigação. Com o crachá, tudo certinho. A imagem mostra o momento em que o tal motoboy chega ao prédio duas horas depois da ligação. O idoso entregou para ele quatro cartões acompanhados de todas as senhas. Os quatro cartões de débito foram cortados ao meio pelos idosos. Mas não adiantou muita coisa porque os chips ficaram intactos. Prato cheio para os criminosos que fizeram saques e compras, causando um prejuízo de pouco mais de 14 mil reais. Teve compra de pouco mais de 2 mil reais, outra de 2.900 e vários saques. A mulher do idoso achou a conversa estranha, mas não pôde fazer muita coisa. Foi o filho do casal que chegou em casa à noite e que percebeu que se tratava de um golpe. Eles devem ter interceptado a chamada na hora. E aí fez a confusão deles. Ele entregou todos os cartões que ele tinha. Um boletim de ocorrência foi registrado. O delegado explica melhor como esse tipo de golpe acontece. Eles se passam por pessoas que trabalham na central de relacionamento ou na central de segurança de uma determinada agência bancária ou de um determinado banco. Ligam para a vítima, dizem que há movimentações suspeitas na conta dessa vítima. Enfim, acabam marcando com essa vítima, dessa vítima passar o próprio cartão e algumas informações bancárias essenciais para esses criminosos. O filho dos idosos reclama da dificuldade em cancelar os cartões no atendimento do banco. Todos os atendimentos da caixa, nenhum, é impossível, não se consegue cancelar nada. Eu tive que recorrer. Dizia que o serviço não estava disponível. Além de ter aqueles robôs que não chegavam nunca naquilo que você queria, foi porque eu tinha o conhecimento de uma amiga. A partir do momento que eu tinha aquele conhecimento daquela amiga, eu liguei desesperado para ela, que ela trabalha na caixa, aí ela cancelou os cartões imediatamente. Em dez minutos isso estava cancelado. Para o casal de 78 e 80 anos de idade, fica mais uma experiência, dessa vez bem amarga.